Pôquer Night, oferecimento. PokerStars.net, nós somos pôquer. Esse é o apeto do intervalo. Hora de jogar Spilling Ball para a chance de ganhar um pacote de futebol dos sonhos. Ganhe um pacote de futebol dos sonhos de graça com Spin & Go. Só no PokerStars.net Se inscreva no canal. É isso aí, amantes do pôquer. Esse é mais um Pôquer Night, trazendo a etapa do BSOP, a corrida em Natal no SERS. Grande hotel, um hotel maravilhoso em Natal aí. E voltamos, o BSOP volta para lá. Eu sou Juliano Maisano. Estamos aí nos blinds. 15 mil, 30 mil. Antes de 4 mil, a gente reconhece aí o Fernando Gros, campeão brasileiro. Ramiro Araújo também. O Arley Júnior, que é o maninho aí na ação. Dá um raise de 65 com o Dama Valete. Ação rodando. Olha, Luiz Duarte também. Luiz Duarte que já tem muitos bons resultados aí no BSOP. Caio Mansur também, no botão ali com Dama e 2. Não pode, o Carlos Ney falou que não pode. Não, não é mesmo. Não, não é mesmo. Estão discutindo ali sobre o uso de fones, que não pode usar os fones aí. Não pode assistir a transmissão também. É isso que eles estavam discutindo ali, porque foi transmitido ao vivo, né? Com um atraso de 30 minutos justamente para ter essa segurança. Diego Silva, no Big Blind, está pensando em defender aí com 8 e 7. Ele tem aí um milhão de fichas, o maninho tem 660 aí. Ele deu call, defendeu do Big ali com 8 e 7. O flop virou 5, 9 e 2. Diego com ação. Tá com chance de sequência aí, o Diego. Se virar um 6, né? Maninho deu mesa também. Vamos ao turn. O turn é a quarta carta. Olha só, viram 4 de copas, hein? O Arley Jr., que é o maninho, tem a Dama de Copas para fazer o flush. Ele já está ganhando, né? Porque o Diego não tem nenhum par. Mas vai blefar aí o Diego. É o primeiro a falar. 78.78. 78 é a aposta do Diego. E eu acho que o maninho deve dar o call com essa Dama de Copas. Acredito que ele vai pagar, né? Tudo bem que é só uma carta por vir, né? O jogador pode ter definido o Big Blind ali com essas cartas. A gente viu que ele defendeu com 78. Ele poderia ter definido com 5, com 9, né? Mesmo assim, o maninho paga. Vamos ao River, então. A última carta, um 2, aí não mudou nada, né? Dobrou o 2. Está ganhando com a Dama. O Diego vai ter que blefar aí. E acredito que ganha se blefar, porque ninguém vai pagar com a Dama só, né? Normalmente. É muito raro. Eu já vi acontecer aí, mas é raro. O Diego vai blefar aí. Está pegando mais de 100 mil. E aí o maninho que tem só Dama, né? Queen High. Fica praticamente impossível aí de pagar, né? Então deu certo aí o blef do Diego que começou no turn ali, quando virou 4. E ele atira de novo nesse River. O maninho desiste da mão, então... O Diego puxa o pote aí, ele que está muito bem em fichas aí. 1 milhão, 250 mil fichas. Vocês ainda estão nesse clima de Copa do Mundo, né? O Brasil se classificou bem. Vai pegar o México. Então, todo mundo na torcida. Nossos jogadores também estão lá em Las Vegas jogando. Se acompanha no nosso Poker Night segunda-feira aí, as melhores matérias do Super Poker. Sobre como que estão indo lá os brasileiros na WSOP, né? O Campeonato Mundial lá em Las Vegas. Caiu o Mansur da Raze de 65 mil, ele tem Rei Valete. E olha, o maninho tem Aise 10 ali. Tem uma boa posição. O Grow está no botão com par também. Vamos ver se o maninho vai pagar com esse Aise 10. Ele não tem muita ficha, você vê que agora ele está com menos de 400 mil. Tem que evitar ficar só apagando aí. Senão ele vai acabar derretendo as fichas aí, né? Tem que jogar um pouco com mais cuidado ou mais agressivamente. Já volta aí se quiser também. Você vê que ele tem aí cerca de 14 blinds. Ele dá call só. E agora o Grow tem par de 8. Tem posição, está no botão, né? A melhor posição aí é a última a falar. Depois do flop. Ele pergunta quanto que tem mais o maninho ali. Está pensando aí se vale a pena se envolver aí com o short stack. Que também tem um stack parecido com ele, né? O Grow também não tem muitas fichas não. Então o Grow pode ser que entre de all-in aí ou dê o fold nesse par de 8. Ou talvez até vai tentar pagar para rezar para ninguém e dar uma squeezeada lá, né? Dos blinds. Uma squeezeada, um squeeze, né? Quando... Olha lá, o Grow deu all-in, né? O squeeze é quando muita gente vem pagando e o outro jogador vai lá, mesmo sem um jogo tão bom, e dá um raise forte ou até um all-in. A ação volta no Caio, que tinha rei valete, não vai pagar. E o maninho aí que não mostrou força, né? Agora já comprometeu 65 para dar fold aí em 330 praticamente. Ele tem que pagar. E ele paga. É um call em flip, como a gente fala, né? Um ice 10 contra um par de 8. Então, são duas cartas maiores do que o par. Então, qualquer par que acertar na mesa de ice ou 10, ganha ali do par de 8 do Fernando Grom. Acertou as ideias do showdown do maninho. E a capa. Olha o prego dos dois. É, eu poderia fazer a capa, né? Vamos, então, ao flop. O flop são as três primeiras cartas. Eles já estão com todas as fichas, então não tem mais aposta. Olha, acertou uma trinca de 8 ali, só que tem chance de flush aí. Tem uma carta de ouros lá. Precisa de uma carta de ouros aí para dar chance para o maninho. Agora um valete, né? Um valete da sequência também. Não vem valete nunca? Ele brinca, fala, nunca vem valete. É, vem a dama de ouros. Se a dama virasse antes, né? Ele ia ficar com mais chance ali no flush e na sequência. Foi eliminado, então, o maninho. Acabou sendo bom para o Caio Mansur, que ia acertar o rei ali. O grow trincado. E ele ia acabar dobrando o grow aí. A gente segue aí no blind 15 mil, 30 mil. A Julie é a dealer, que está dando as cartas nessa uma hora de blind. O Bruno Marino aí também, um jogador de São Paulo aí, muito experiente. O grow agora com mais de um milhão de fichas, né? Ficou muito bem. Esse ali o Ramiro também com 958. Olha só o Vicente, que é lá de barrinha, né? Com um par de valete. Ele tem um milhão e meio. E o Luiz Duarte dificilmente vai largar. Esse Ais Valete numa briga de blinds, né? Deve dar um raise. Ou pode ser que ele jogue só de call aí, com posição de small blind contra a big blind. Mas pelo que conheço do Luiz, ele vai aumentar aí. Tem o all-in. Vai tomar call. E também chance de eliminação aí pro Luiz Duarte. É bastante ficha, né? Acabou numa briga de blinds, dando o all-in. Você vê que o barrinha tá pensando aí se pago ou não. Um par de valete, né? Vai pagar, né? Uma briga de blinds, não vai largar. Não vai acreditar que encontrou um Ais Ais, Rei Rei ou Dão Adão, né? E o Luiz Duarte vai degaixar o Ais agora. Um pouco agressivo demais. Achei esse all-in nessa altura do turnê, né? Me senti. Mas o Luiz Duarte é um jogador muito imprevisível, né? Vamos ao flop. Eles estão de all-in também. Então, vamos ver todas as cartas. Claro que com uma pequena pausa. Entre o flop, o turn e o river. Ele precisa de um Ais. Olha só, Rei, Dama, Dama. Um Rei dá o jogo também. Pro Luiz Duarte. Um Rei ou um Ais. Por que o Rei? Porque aí a mesa vai fazer dois pares maiores que o valete e o Ais desempata, né? Então, ele precisa de um Ais ou de um Rei. Um 10. Um 10 faz sequência também. Olha só como foi bom o flop pra ele. Acertou o Ais, dobrou. Valia o Ais, o Rei ou o 10 pra ele, né? Por causa que dá uma chance de sequência também. Foi um flop muito bom ali. Rei, Dama, Dama. E acerta o Ais. No river, parece que os jogadores saem pro intervalo. E a gente vai pro intervalo aqui também. Lembrando pra vocês que a próxima etapa do BSOP já está chegando, né? De 19 a 24 de julho, em São Paulo. Informações aí sobre hospedagem, sobre todos os eventos. Entra no site bsop.com.br. A gente volta depois do intervalo. Eu sou qualidade. Eu sou o compromisso. Eu sou o criação. Eu sou a informação. Eu sou a dedicação. Leva tempo pra se construir um site de informação com credibilidade. Eu sou confiança. Eu sou grandes eventos. Eu sou o All In. Eu sou o Clube do Brasil. Eu sou o pôquer. Nós aqui trabalhamos diariamente pra entregar mais qualidade pra você. Eu sou tudo na tela. Eu sou conhecimento. Eu sou comunicação. Eu sou adrenalina. São 12 anos fazendo conteúdo de qualidade e credibilidade em prol do pôquer brasileiro. É uma honra ser superpôquer. Eu sou determinação. Eu sou animação. Eu sou alegria. Eu sou garra. Eu tenho orgulho de ser superpôquer. O nosso grupo sempre esteve comprometido e fez parte da história do pôquer no Brasil. Eu sou superpôquer. Quer ficar por dentro de todos os torneios que acontecem em sua região? Quer ver seu clube tendo mais visibilidade aparecendo no maior portal de pôquer do país? Então, tudo o que você precisa está aqui, no Clubes do Brasil. Para acessar é muito simples. Basta entrar no portal do Superpôquer e clicar na aba Clubes. Aqui você tem acesso aos maiores clubes do país e a todos os torneios agendados em cada um deles, podendo, inclusive, filtrar sua busca por região. Clicando em Saiba Mais, você encontra informações mais detalhadas sobre determinado clube, como endereço, telefone, site, redes sociais e e-mail. Além de toda a grade de torneios que estão por vir. Então, se seu clube ainda não está por aqui, entre em contato conosco. E se você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nos melhores clubes do país, não deixe de acompanhar o Clubes do Brasil no Superpôquer. Superpôquer. Pôquer Night. Oferecimento. Pokerstars.net. Nós somos pôquer. Esse é o apito do intervalo. Hora de jogar spinning ball para a chance de ganhar um pacote de futebol dos sonhos. Gol! Ganhe um pacote de futebol dos sonhos de graça com Spin & Go. Só no qual que está as ponto net. Estamos de volta. Você vê que depois da dobra, Luiz Duarte passa aí do 1 milhão e meio, vai a liderança ali, está perto do Caio Mansuro e do Bruno Marino. O Barrinha fica aí com 19 big blinds. Depois daquele river ali. Machucou aí o Barrinha que estava prestes a ver uma eliminação aí e ia ficar gigante em fichas. Diego Silva é o primeiro a falar, ele tem Rei Valete. Vai aumentar. Os blinds subiram aí em 20 mil, 40 mil. Temos também um novo dealer. Cada nível é um dealer novo. 85 mil fichas. 85 mil é o raise. O Gro já deu fold ali no 9 e 4. O Ramiro também. Luiz Fold. E a ação chega no Caio Mansuro do Small ali com parte 6. Tende a jogar aí. O Caio é uma posição ruim ali, o Small blind, né? A gente vê que o Bruno Marino tem 5 e 7 e não deve pagar aí, mesmo que o Caio só pague. O Bruno tende a dar fold aí, vamos ver. É, deu fold. Era um mini raise e mesmo assim ele deu fold, jogando bem cautelosamente. Caio Mansuro tem um bom stack, está em segundo em fichas aí na mesa. Flop 3, 5 e dama. A parte 6 está ganhando ainda. Deve estar se sentindo mais ou menos bem. Ele deu mesa. Só a dama acima do seu par. Vieram duas baixas. 50 mil fichas. E o Diego coloca 50 mil continuation bet aí que o Caio vai pagar, né? Está até pensando em aumentar. Mas só pagou. A gente vê ali que ele precisa de um Rei ou um Valete. Para fazer um par maior que o par de 6. Aí dobra a dama. O Caio vai se sentir melhor ainda agora, né? Porque diminui as chances de ter uma dama ali com o adversário. Ele dá mesa de novo, dando uma carta grátis aí. Para o Diego. Se o Diego resolver dar mesa atrás. E o Diego deu mesa. Então ele tem a chance de ver um Rei e Valete de graça aí. E vem um 2. É perfeito para o Caio, né? Vira um 3, um 5. Dobra a dama e vem um 2, né? Ele vai dar mesa para pagar qualquer aposta possível. E se vier o blefe ele vai pagar. Olha lá, veio 175, 180 parece. Lega a aposta 150 mil fichas. 150. Parece que tem um pouquinho mais ali, né? 155. É, 155. E acredito que o Caio vai pagar. Não tem nada aí que espante ele agora. Reis para 425 mil fichas. Sobriu para 425 mil. Aí isso já é um blefe, né? Isso já é um blefe. É um jogador que... Ele não acredita que o Diego tenha dama. Ele está representando aí. Tem um jogo muito forte. Ele transformou o 6 dele em um blefe. Ele acha que pode estar indo contra um par, né? Um par de 10, um par de 9, um par de 8. Alguém que vai ter medo aí desse raise. E alguém que poderia estar ganhando dele se ele só pagasse. Interessante a ação ali do Caio. O Diego vai ter que largar, né? A não ser que... Leia muita... Alguma... Fraqueza. Uma leitura milagrosa aí. Para voltar um all-win, por exemplo. E fazer o Caio... Pensar em largar, mas... Senão ele vai só valorizar aí... O fold, né? Deu o fold. O Caio estava ganhando. Mesmo assim... Transformou os dois pares lá de Dama e 6, né? Num blefe bem sucedido aí. Eu também. Só vez que eu estava pensando aqui em dar a 7 ou não. 7 e 28. Vamos então... Para mais uma. BSOP Natal. Vocês acompanharam aí durante o mês, né? Que passou. Nossas matérias que foram feitas lá com a Mirelle. Com todos os jogadores e jogadoras que estavam por lá. Toda a equipe também do BSOP. Sucesso esse BSOP Natal, né? Olha, Luiz Duarte subindo com Dama e 8, né? Primeira posição aí, UTG. O Bruno com par de 9. O Bruno está jogando bem duro aí. Está muito sólido. Vamos ver se ele vai jogar esse par de 9 aí. Parece que sim. Deu o call. Acredito que o Diego e o Gru não vão entrar ali, né? O Ramiro também não tem carta para participar. Participar e o Barrinha tem valete 9 no Big Blind, desculpa. Pode ser que defenda aí com esse valete 9. Visto que já veio de um mini-raise e um call, né? Tem que pagar mais 40 mil para um pote que vai ficar com 300 mil. Então, deve pagar aí o Barrinha. Foi atraído aí, né? Mal sabendo que o 9 aí não vai adiantar nada. Já que o Bruno tem um par de 9 na mão. E olha, acertou o valete, né? Acabou acertando o melhor jogo. 3-5 valete. Ele é o primeiro a falar. Dificilmente vai apostar, né? Deu mesa. Luiz Duarte tem Dama e 8. Vamos ver se ele vai apostar de novo. Foi um flop bom para o par de 9 também. Todo mundo dando mesa para cima do Bruno Marino. Aí. Bruno Marino pensando, será que eu aposto? E se alguém voltar, né? Que eu faço. Mas ele vai apostar sim. Ele é o último a falar. Bruno aposta 110 mil fichas. 110 mil aposta. O Barrinha tem que pagar, né? Vai para o call pelo menos aí. Ele pensa bastante aí em todas as jogadas. Sei que o dealer já pega o relógio ali. Os jogadores têm 30 segundos para tomar uma decisão. Se não, eles usam o cartão para ganhar mais um minuto. Mas tem um número limitado de cartões aí. E deu o raise, né? Foi para o check raise. 240 mil fichas. 240 mil deve puxar a mão aí, né? O Luiz já deu o fold. O Bruno Marino não deve seguir com esse par de 9 aí. Parece que vai pagar, hein? O check raise normalmente mostra muito a força, né? No mínimo um valete mesmo. Quando o jogador dá um check raise, você vê que só tem um 9, né? Porque o outro está na mão do próprio Barrinha. Então para o Bruno Marino ficou bem difícil, né? Ele precisa acertar o 9 de espada. E aí vem uma dama. Será que vai assustar o Barrinha, essa dama? O call do Bruno Marino já é preocupante. Não, o Barrinha já deu o all-in aí. O Bruno Marino deve dar fold. Achei estranho até ele ter... Feito o call aí. No check raise, né? E aí agora não tem como aguentar com o par de 9. Mostrando muita força aí o Barrinha. E a gente segue... Com 6 jogadores aqui. Tem mais meses no torneio, né? Estamos aí... Provavelmente com 3 meses aí. É algo em torno de 20 jogadores mais ou menos nesse momento. Todos já estão premiados. Mas claro que todos buscando chegar entre os 8 finalistas, onde os prêmios são maiores. E depois, claro, entre os 3 primeiros. Onde fica o dinheiro grande que a gente fala, né? Raise para 80 mil do Barrinha aí. Soltando as asinhas aí com o Valete 4. O Luiz Duarte ali deu fold no botão. O Caio Mansur tem rei 10 de naipes diferentes. A gente vê que o Caio Mansur gosta de jogar bastante, né? Está com um belo stack aí. Mais de 2 milhões. Joga aí praticamente todos os campeonatos paulistas que a gente também traz aqui no Bande Sports. Ele e a mulher dele, a Lígia Mansur. E o BSOP sempre que está em São Paulo, ele joga também. Dificilmente ele viaja, né? Já que ele tem aí diversos negócios aí para cuidar. Então dificilmente ele viaja. Essa etapa de Natal é uma etapa muito legal para levar a família. Ele levou ali o filho e aproveitou bastante. É por isso que o Caio ali já estão aí nesse BSOP Natal. Aproveitaram bastante o hotel. A gente tem várias imagens lá. Bom, o Diego pagou ali do Big Blind. E olha, acertou duas cartas de copas. Um flush draw, né? Nuts. Um flush draw Nuts porque ele tem o aso de copas. E o Barrinha vai ter que berfar aí nesse rei, né? A gente sabe aí que não vai adiantar nada, né? Mas é difícil não dar continuation bet com um rei desse. Ele tem que apostar. Nem o 4 adianta para ele, já que o Diego também tem o 4 com o kicker melhor. Coloca 90 mil. O Diego fica pensando bastante aí. Vamos ver se ele vai para o check raise ou vai só pagar. A gente sabe que ele não vai sair dessa mão com mais de 4 de copas. Aumentou, né? É isso. Mais um check raise. 240 mil fichas. Faz 240. Perdão. 245. 245 mil fichas. E o Barrinha vai ter que largar, né? A mesma coisa que ele fez. Antes, não tinha que raise para cima do Bruno Marino, né? Agora o Diego Silva fez em cima dele. E olha, ele vai dar outro, hein? Me parece que pegou as fichas para dar. Outro raise. Blefando na cara dura. Tomou insta all in do Diego e sobra só com 500 mil fichas. Não. Espera aí. Vamos entender. Vamos ver a contagem certa aqui. O Diego deu all in. Sim, foi raise e all in. A gente precisa saber o valor. Mas ele vai perder mais de 500 mil fichas aí. Num blef, pré-flop. Tudo que ele conseguiu recuperar, ele vai perder nessa mão. O Diego de... 755 mil fichas. E tem que pagar o all in. O pior é isso. Ok. O pior é que tem que pagar esse all in aí. 755 mil. Porque ele já colocou aí cerca de 400 mil e tem que pagar mais 300, né? Com valete e 4 espadas. É, não dá. Não dá pra pagar. Nem dá pra pagar se eu vou viar. Achei muito ruim aí o jogado. Achei muito ruim aí o jogado. Era muita ficha ainda. Ele não tinha nem um draw, né? Na verdade. Eu já tinha até esquecido que já tinha um flop aí. Falei ali pelos odds aí do pote. Mas não. Não tinha nada. Tem tom move ali que volta a ficar aí com 17 big blinds. Numa jogada desnecessária, né? Totalmente desnecessária. A gente vai ficando por aqui. Voltamos amanhã. Teremos mais aí muito BSOP Natal na outra semana também. Lembrando que junto com o BSOP já emenda a quarta etapa do Campeonato Paulista, o CPH, do dia 25 ou 31 de julho. Vários eventos. High Roller, Omar, Lades. Entra lá no site h2club.com.br. Você vai pegar todas as informações. Eu volto amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho